comigo e tal. E eu vou deixar cartão aqui também no cantinho. Carlos, por favor. Obrigado, uma salva de palmas pra ele aqui. Boa tarde. Tudo bem? Maravilhoso te ouvir, ouvir as histórias todas. Uma honra entrar logo depois de você. E obrigado pela presença de vocês. Mas vou deixar meu celular aqui pra eu acompanhar a hora. Apesar de que eu acho que vai ter aqui um... Aparece ali, né? Vou deixar no chão aqui. Entrei causando, né? Com um dronezinho na sua cabeça. Vou voar ele aqui. Porque não dá pra falar de drone sem ter um drone voando, né? E eu trouxe essa palestra pra cá. Desde já agradeço aí ao Tales, a toda a equipe que sempre me trata com muito carinho aqui na campus. Vou deixar essa mala do 007 aqui, que eu tô feliz de ter. Ela tem uns equipamentos que a gente pode usar ao longo do período. Vai depender de vocês. Eu coloquei esse título. Tudo que você queria saber, mas tinha vergonha de perguntar. Porque a proposta é uma troca, né? É uma conversa que eu gostaria de ter com vocês. E, sobretudo, me disponibilizar pra gente tirar dúvidas. O drone é uma tecnologia muito interessante, do qual eu sou apaixonado. Imagino que vocês se interessam por essa tecnologia de alguma forma. Até porque estão aqui comigo. E ele tem mil e uma possibilidades, né? Mas, como toda tecnologia, tem quem tem mais familiaridade com o tema. Tem quem não tem, mas gostaria de ter. E a gente fica lá fora. Alguns de vocês já devem ter visto. Alguns eu já vi lá na arena. E a gente recebe diversos tipos de perguntas. Tem gente que vem pra gente e fala Poxa, eu queria saber, eu queria comprar um drone. Que drone que você me recomenda comprar? Ah, qual que é o preço de um drone? É verdade que ele sobe 100 metros? Quanto que ele vai de distância? Dá pra fazer um? É mais fácil comprar ou fazer? Eu consigo fazer com peça reciclável? Consigo fazer com arduino? Ah, tem corrida de drone? Enfim, tem mil perguntas. E eu tenho o maior prazer em respondê-las todas Quando eu sei, obviamente, a resposta. Quando eu não sei, aí eu recorro a quem saiba. Então, eu trouxe aqui um material de apoio visual. Mas eu espero muito construir esse tempo que a gente tem aqui antes do grande magistral da noite, que é o Maurício Ricardo, que vai vir logo na sequência. O cartunista famoso, né? Muito legal os quadrinhos que ele faz. Eu vou estar aqui nesse período. Acho que a gente tem mais ou menos 30 minutos aí, ou um pouquinho mais, pra discorrer sobre esse tema das mais diversas formas. Eu trouxe, então, esse material pra começar a colocar algum conteúdo pra vocês, pra instigá-los, inspirá-los também. E, eventualmente, a gente pode usar um texto desse ou outro pra responder alguma questão. Mas eu não vou me apegar a ele, não. Deixa eu ver. Antes de começar, vou me apresentar. Vocês talvez já saibam, meu nome é Carlos. Carlos, eu tenho uma dificuldade de falar meu nome, porque eu sou de São Paulo, eu falo Carlos. Aí, em muitos lugares que eu vou, as pessoas não entendem. Muitas vezes falam, é Cláudio? É Paulo? É Marcos? Se eu morasse no Nordeste, talvez eu falasse Carlos. Seria mais fácil, porque eu arrastaria o R. Ou aqui, em Minas. Mas, enfim, eu sou lá de São Paulo, eu falo Carlos. E esse R é difícil de falar, até pra mim. Então, enfim, meu nome é Carlos Cândido. Eu sou o fundador do Mirante Lab. E o Mirante Lab é um laboratório, como o próprio nome já diz, fica lá em São Paulo, no centro da cidade, num edifício mais alto da cidade de São Paulo, pouca gente sabe, chamado Mirante do Vale. É daí que veio o nome. E o Mirante nasceu de uma vontade. Continuando um pouco da história que o Mau colocou, sobre o propósito, e o meu xará, Carlos, que eu não conhecia, falaram muito sobre isso, né? Sobre você criar um espaço, um makerspace, e que ele nasce, muitas vezes, da vontade de você fazer alguma coisa. De propósito, com mais propósito. Então, o Mirante nasceu disso. E o trabalho do Mirante com drones foi oriundo dessa vontade minha de mexer com isso, desde pequeno, desde criança. Eu sempre quis fazer alguma coisa que voasse e nunca deu certo. E aí, depois de velho, depois da criação do Mirante, os drones estavam ficando mais populares, e aí eu me meti a mexer com isso. De lá para cá, o Mirante se especializou nesse assunto de uma maneira que, às vezes, eu até me surpreendo. Mas hoje, fazendo uma análise bem sincera sobre o que aconteceu, eu entendo que foi... Eu imagino que tenha sido justamente por conta desse propósito, de querer realizar uma coisa muito intrínseca, uma coisa que eu tinha vontade. E isso continua até hoje. Toda vez que eu boto um drone para voar, ele voa na minha frente e eu me encanto com ele. Mesmo quando sou eu mesmo que montei. Eu olho e falo, nossa, é verdade, ele sai mesmo do chão. Parece mentira uma coisa voar. Eu acho que as coisas que voam, elas encantam sempre. Acho que é por isso que os super-heróis geralmente voam. Porque é um super-poder. Quem não gostaria de voar? Se pudesse levantar aqui, de repente. E a gente está muito perto disso. Com os drones mesmo. Eu vou mostrar para vocês. Vocês já têm uma série de protótipos de pessoas fazendo por aí. Não é difícil achar no YouTube casos de pessoas que estão voando sobre seus drones. Então, eu acho que a gente está cada vez mais perto de realizar essa coisa do super-herói de voar. E o Mirante, então, hoje tem um laboratório de drones. Aí é nessa foto, que está grande no telão, está o Ricardo Yamamoto, que é um grande parceiro meu, de costas aí. Vocês já devem ter visto ele lá fora, na arena. Deve estar voando um drone nesse momento, porque o Ricardo gosta muito de voar drone. Ele voa o tempo todo. É impressionante. E a gente estava no centro de lançamento da Barreira do Inferno, lá em Natal, no Rio Grande do Norte, nessa foto. Que é a nossa principal base de lançamento de foguetes brasileira. E ela é muito legal, muito importante, em função de ela estar geograficamente num local que favorece muito o lançamento de foguetes, que é perto do Equador. E, inclusive, já tem aí uma série de conversas em função de maximizar o uso dessa base. E a gente estava lá. E quem nos levou lá foi o drone. Nessa foto, o Ricardo estava mostrando para uma oficial da aeronáutica, o potencial do drone sobrevoando a área de lançamento dos foguetes. Então, você pode falar, poxa, mesmo sendo aeronáutica, mesmo sendo numa base de lançamento de foguetes, o drone conseguiu atrair atenção. E ser interessante para aquelas pessoas que estavam envolvidas ali. Então, atualmente, a gente consegue, com o drone, fazer diversas coisas e ir em diversos lugares. Eu estou aqui hoje, na Campus Party, porque me meti nesse negócio já faz um tempo. E, num determinado momento, o pessoal da Campus me convidou para ser curador desse tema dentro da Campus Party. O que é, para mim, uma das maiores honrarias e que me deixa cheio de orgulho. Eu adoro esse ambiente, adoro a Campus. Essa é a minha décima primeira edição de Campus Party trabalhando, fora as que eu já participei como campuseiro, efetivamente, quando era mais novo. E o drone tem esse potencial de levar, de, de fato, quebrar fronteiras. Desde o sentido mais prático ao sentido mais filosófico, que é o que eu estou falando agora. Então, para a gente poder avançar aqui no trabalho, eu queria começar falando um pouco com vocês, efetivamente. Eu tenho aqui uma série de conteúdos que a gente pode aprofundar e, em qualquer aspecto que vocês puderem imaginar, eu lanço, me lanço um desafio aqui. Vocês podem abordar o drone em qualquer aspecto. E eu espero poder conversar com vocês a respeito. Hoje eu vejo o drone com aplicações desde a máquina fotográfica que voa, que a gente está mais acostumado a ver. O drone é uma grande máquina fotográfica que voa, muita gente o reconhece dessa forma. Mas eu também já vejo o drone carregando pessoas, o drone com manifestação artística, o drone salvando gente em operações de resgate, o drone mapeando, lançando fertilizantes, plantando, pichando, grafitando, como ferramenta de ensino, plataforma educativa, como uma ferramenta de discussão de leis, privacidade, uso do espaço aéreo. Então, é uma verdadeira plataforma. Para isso, para a gente avançar, eu vou propor que a gente comece a fazer uma interação. Até para vocês não dormirem, porque, por mais legal que seja o tema, uma pessoa falando nesse timbre, que eu já estou meio rouco de tanto gritar lá fora, monotemático aqui, vai dar sono. Então, vamos lá. Para a gente começar, eu queria fazer uma enquete aqui. Pedir gentileza de vocês levantarem a mão. Levanta a mão para mim, por favor. Quem aqui já pilotou um drone? A Laís. Foi a nossa finalista na batalha. Tales, não vale. Aqui. Tem muita gente que ainda não pilotou. Vocês nunca pilotaram um drone? Quem de vocês gostaria de pilotar esse que está aqui na mesa? Ah, o número aumentou. Legal. A gente pode fazer isso em algum momento. Enquanto ele tiver bateria aqui, vão causar. Né? É o último dia. Dá para a gente brincar. Maravilha. De vocês que já pilotaram, quem daqui tem um drone? Alguém tem um drone? Você? Qual drone que você tem? Tem o Parrot Elite. Ah, que massa. Você gosta dele? Bastante. Ele tem um Parrot Elite, que ele falou, né? Eu suponho que seja o Air Drone da Parrot, não é? É. E o Elite é uma edição especial. Você usa ele como hobby, como diversão? Ou como... Para alguma finalidade mais profissional ou de pesquisa? Mais como hobby, mas eu faço muita modificação na carcaça dele. Modificações na carcaça? Físicas? Plásticas ali? Mexendo? Você nunca entrou no código dele? Não, não. Não cheguei a mexer no software. Tá. Você não sabe mexer em software, é isso? Você falou? Fala mais para... Também não. Também não. Nunca cheguei a mexer no software dele. Não? Você é estudante, trabalha com alguma coisa... Com o quê? O que você faz na vida assim? Sou estudante de engenharia. Engenharia? Qual engenharia? Elétrica. Elétrica? Sensacional. Sensacional. Qual que é o seu nome? André. André. Vou começar com o André. O André, ele tem um Parrot Elite. Eu tenho uma foto desse drone por um acaso, André. A gente não combinou. Eu vou passar os conteúdos. Vocês fingem que vocês não estão vendo, tá? Porque ele está lá na frente. Cadê? Ah, voltou. Aqui, quando ele está falando Parrot, você está falando dessa marca aqui, não é? Isso. Parrot. Ela é uma francesa. Alguns chamam de Parrot, outros chamam de Parrot. Porque, enfim, é por causa da França na jogada, né? E o drone que ele está falando é esse aqui, ó. Cadê? Ah, lá, 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 avancei. Esse, não é? Exato. Parecido com esse. Ótimo. Esse drone aqui é o Parrot, não é a versão Elite que ele tem, porque a gente não é tão chique como ele, que tem um Parrot Elite. Brincadeira. Ele tem mais câmeras, só isso. Eu não sei se você sabe, mas esse drone, ele, essa Parrot, ou essa Parrot, ela é uma empresa muito conhecida no mundo dos drones, pelo menos mundo afora. Aqui no Brasil, não tem muita gente que ainda conhece, mas ela é uma concorrente da DJI, que é a chinesa, que aí a maioria das pessoas conhece, né? Ela tem esse drone, e que eu adoro esse drone, e que muita gente compra para poder fazer, para brincar, para se divertir, como um hobby, para um primeiro contato. É um drone que se você vai comprar ele novo na loja, ele está em torno de mil, mil e poucos reais. Não sei se você comprou novo, se comprou usado, mas é nessa faixa. E aí o que acontece? Muita gente compra esse drone, brinca um pouquinho, e aí, abandona, deixa ele parado. É o seu caso? Não. Não, não é. Ele gosta mesmo. Mas porque, para brincar, efetivamente, ele não é um super drone, assim. Ele é grande, então não dá para você voar na sala de casa. A gente tira da casa e fala, vou voar lá dentro de casa, né? E aí ele é relativamente grande, assim, mais ou menos desse tamanho, com esse protetor de hélice aqui. Mas olha só, essa foto está aqui, e quem está ali naquela foto é o Maurício, que também é um parceiro meu que está lá fora. Nessa foto, a gente está usando o drone numa quadra da Universidade Mackenzie, lá em São Paulo, num ginásio, e a gente está fazendo um estudo de enxame de drones, com esse drone aqui. Porque, apesar de parecer um brinquedo, esse drone tem um Linux embarcado. E o acesso a esse Linux aí, para a galera de computação, de programação, ele é muito fácil. Ele levanta uma rede Wi-Fi, você conecta nele via telnet, começa a dar comandos, e aí você tem acesso fácil aos comandos dele, por exemplo, o serviço de decolagem, take-off. Você acessa lá o serviço, aperta o comando take-off, ele decola para você e fica parado no ar. O que é uma maravilha, se você quer fazer alguma aplicação com esse drone, onde você não tenha que enfrentar necessariamente as dificuldades de fazer alguma coisa voar. Então, você tem uma joia na sua casa, guarda ele. Ainda mais que você faz engenharia elétrica, se tem dois, ótimo, você já pode fazer alguma coisa bem bacana com eles. Depois, se alguém quiser saber sobre esse assunto especialmente, eu tenho mais conteúdo para falar dessa pesquisa e do que a gente faz com ela. Vou voltar um pouco, porque a gente avançou muito, né? Eu avancei um monte aqui nos slides. Eu vou mostrar para vocês, eu gosto muito de fazer uma coisa mais iterativa, né? Aqui. Eu queria parar, eu falei da DJI? Ou DJI? Eu gosto mais de falar DJI em português mesmo. A DJI é essa empresa chinesa e ela tem 70% do mercado de drones no mundo hoje, de uso civil. Esse mercado estima-se, por uma pesquisa aí da Price, que ele vai atingir a marca de 127 bilhões de dólares em 2020. 2020. Logo ali. Nós estamos no final de 2018. É muito dinheiro. E o que eu acho mais interessante dessa pesquisa é que eles mostram que esse dinheiro vai estar, em primeiro lugar, na área de infraestrutura, como vocês veem ali na primeira linha do gráfico. Em segundo lugar, agricultura. Mas, em terceiro lugar, aparece transporte. E transporte não é uma coisa que a gente está vendo aí em larga escala, né? Eu tenho um drone da DJI aqui dentro daquela mala. Eu vou deixar ele circular aí para vocês pegarem na mão e sentirem como ele é. Não pode ligar, tá bom? Porque ele é grande. E ele oferece algum risco. A DJI, ela é a fabricante desses drones famosos aqui. O mais famoso que ficou até o momento é esse Phantom. Phantom aí, esse branquinho, né? Muita gente começou a ver drones no mundo vendo pessoas voando esse Phantom. Começou com o Phantom 2, depois eles puseram uma câmera, virou o Phantom 3. Atualmente tem o Phantom 4, 4 Pro. Recentemente, agora em outubro, a DJI lançou um Phantom 4 com uma edição especial. Eles não chamaram de Elite, mas eles chamaram... É um drone voltado especificamente para mapeamento aéreo e fazer aerofotogrametria. Que é um serviço que as pessoas estão fazendo com drones. Antes fazia-se com helicóptero e aviões, satélite. Hoje isso faz muito com drone. E ele está revolucionando esse mercado. Depois do Phantom, a DJI lançou o Mavic. Que é esse aqui. E que eu vou deixar passar um aí na frente para vocês. O Mavic, ele se destacou pelo fato de ser muito portátil. Quer ver só? Está aqui. Esse é o Mavic. Está vendo? Ele está encolhidinho aqui. E aí a grande sacada foi que o pessoal fez esse recurso aqui, olha. De abrir os braços dele. Então ele abre os bracinhos aqui. E pronto. Está aqui o Mavic. É aquele da foto. O que é muito legal. Ele está com um protetor aqui na câmera. E o Mavic tem quase as mesmas características do Phantom. Uma câmera boa, por exemplo. Ela tira foto e filma em 4K de resolução. É muito alto. Ele é portátil. E ele tem uma série de outros recursos. Que eu vou explicar para vocês. Eu vou deixar ele passar. Não precisa ter medo, tá? Ele é frágil, pero não mútil. Pode pegar aí. Sente o peso. Se você nunca teve contato com um drone. Pega ele. Vê quanto que ele pesa. Observa como que ele funciona. Tira foto. Não tem problema. As hélices dele, elas estão dobradas. Mas, quando você liga e ele dá a primeira volta no motor. Aí, aquela força centrífuga, né? Ela joga as hélices e elas abrem. Então, você não precisa se preocupar em abrir a hélice do drone. E aí, eu também falo, talvez para algumas pessoas seja trivial saber. Mas, eu gosto de falar sobre algumas funções desses drones. Antes disso, eu estava falando do Mavic. E aí, depois, em seguida, a DJI lançou o Spark. O Spark é um pequenininho, assim. O Thales que está ali tem um. Não, já tem mais, né? Já vendeu. O Spark, ele é um drone pequenininho. Tem quase as mesmas características do Mavic. Tem uma câmera inferior. Uma autonomia um pouquinho menor. Mas, ele reconhece gestos. Você consegue pilotar esse drone com a palma da sua mão. Mostrando para ele. Então, ele decola da sua mão. Aí, você mostra a sua mão para ele. E, ele acompanha a sua mão. Se você fizer assim, ele vai te acompanhando. Se você der tchau para ele, ele se afasta. Algum tempo. Aí, você faz esse sinal para ele. Ele tira uma foto sua. E, você faz, acho que é assim. Se não me engano, ele volta. Você põe a mão embaixo dele. Ele pousa. Tudo isso sem controle. Esse é o Spark. Pergunta. Sim. Ele perguntou se a câmera fica sempre voltada para você. Sim. Por quê? Ele reconhece esses gestos através da câmera. Apesar de que, na frente dele, nessa foto não dá para ver. Também tem um outro sensor. Que tem infravermelho. Tem uma série de outras coisas lá. É tipo um Kinect, sabe? Do Xbox. Ele tem um mini Kinectzinho assim, em cima da câmera. Mas, ele está sempre te olhando. Tanto é que, se você sair do campo de visão dele, ele tenta te acompanhar. Mas, se você sair rápido, ele não é tão rápido assim. Então, ele pode te perder. Aí, ele fica parado. Até uma hora que, você entra de volta no campo de visão. Ele te reconhece. E, aí, ele volta a assumir os comandos. Mas, não é sempre que funciona. Uma vez, eu estava dando uma palestra na Campus Party de Montes Claros, aqui em Minas, lá no norte. E, eu tinha um Spark. E, aí, eu resolvi, num fórum, assim, num auditório, fazer a brincadeira de voar. Aí, eu falei, olha só, o Spark funciona. Eu liguei ele. Ele subiu. Eu dei tchauzinho. Ele se mexeu. Aí, eu pedi para ele seguir minha mão. De repente, eu pedi para ele voltar. Ele não voltou. E, eu, assim, com um monte de gente me olhando. Aí, eu fui disfarçando, né? Porque, eu não ia dar mostrar que eu estava desesperado. Aí, fiquei lá. Tem no YouTube, depois se procurou. Aí, eu fazia assim. Aí, eu fui obrigado a falar. Gente, ele não está me obedecendo. E, ele lá, voando. Aí, eu comecei. Só de que eu sou alto, né? Aí, eu comecei a pular, assim, para ver se ele voltava. Até que, em determinado momento, ele retomou e voltou. Então, essas tecnologias, elas estão superdesenvolvidas. Mas, é sempre possível de falhar, de alguma forma, né? Mas, cada vez mais, ele vem lançando drones mais sofisticados. E, com esses controles melhor trabalhados, né? Mas, eu gosto de citar isso. Porque, é importante olhar para essa funcionalidade e entender que ela já é uma realidade. Ponto. É o presente que a gente está falando. E, esse drone custa em torno de 3 mil reais. Você acha até, às vezes, 2,5 para comprar. Tudo bem. Eu não vou dizer que é caro ou barato. Porque, caro e barato, depende do bolso, né? De cada um. Mas, em comparação a outros drones, ele não é com um valor tão significativo assim. Depois disso, a DJI lançou o Mavic Air. Que é uma mistura do Mavic. Ó, Thales tem um. Está vendo? Se está aí na campus, a gente tem esses benefícios. Esse é o Mavic Air. É, obrigado, Thales. Que eu espero que um dia seja meu. Eu sou... Eu não tenho ele ainda, mas eu adoro esse droninho. Porque ele é uma mistura dos bracinhos que dobram, do Mavic que vocês estão vendo aí. Está circulando. Com um tamanhinho parecido com o do Spark. Com uma câmera muito boa, que filma em 4K. Então, assim. Esse drone é muito legal. Está aqui, ó. Vou deixar aqui. Guardadinho. Ele também reconhece gestos. Mas eu sei que o Thales nunca testou. A gente podia se arriscar a testar aqui depois. Não sei. Vamos ver se eu não estouro o tempo. Eu falo mais do que a mulher da cobra. 7, 11. Eu não tenho tanto tempo assim. Mas eu queria... Enfim. Aí, o último lançamento da DJI é esse Mavic 2. Eu pareço fazer propaganda, né? Eu não ganho nada com isso, tá? Eu estou falando muito da DJI porque eles são líderes de mercado e muita gente conhece esse drone. E eu recomendo quando, dependendo da aplicação, que a pessoa me pergunta se ela tem condição financeira. Eu recomendo comprar esses drones porque eles são muito legais. E tem uma série de qualidades. Ao que algumas qualidades deles? Tem muita gente que me pergunta. Eu não sei se é o caso de vocês, porque vocês estão bem quietinhos. Mas tem gente que pergunta assim. É verdade que esse drone, ele decola e se você perder ele de vista, ele pousa sozinho? Sim. É verdade. Todos esses que eu mostrei até agora. O dele não. O Elite lá. Porque o dele não tem GPS. Estou errado? Acho que o seu não tem GPS. Não tem. Então, assim, o drone, quando ele está munido de GPS, ele sabe onde ele está. Latitude e longitude, né? No espaço. E aí é fácil. Na hora que ele decola, ele grava a informação que a gente chama de home point. Que é o lugar da casa, de onde ele saiu. Se, num determinado momento, você está voando com ele lá. Ah, eu vou circular o controle. Porque o controle também é um objeto interessante. O controle daquele drone que está circulando lá é esse aqui, ó. Quando você... Vamos supor que você está controlando esse drone. E aí, você está lá, super atento. Vem alguém ou você se distrai. O controle cai da sua mão. Pof, estraçalha no chão. Quebrou. E o drone está lá. 100 metros de altura. O que fazer? E esse aí que está circulando custa 6 mil reais. Aí você faz. Perdi 6 mil reais, né? Não. A maioria desses drones tem esse recurso de tolerância a falhas. Ele está programado. Como ele sabe a coordenada de onde ele saiu, ele sabe também a coordenada de onde ele está. Voando o tempo todo. É igual o GPS que a gente tem no celular. Você dá lá o local onde você está, ele te sinaliza. E aí ele faz o quê? Bom, estou falando com o rádio. Estou falando com o rádio. De repente, cadê o rádio? Sumiu. Quebrou. Estou sozinho no mundo. Não tem ninguém falando comigo. Preciso voltar. Aí ele ativa um processo. Um algoritmo. Que na maioria das vezes diz assim. Suba até uma altura segura. Geralmente, 30 metros. E aí, vai em linha reta até aquela coordenada que você sabia que você decolou. O home point. Linha reta, porque vocês vão lembrar da escola. A reta é a menor distância entre dois pontos. E ele está lá, distante de você. Seu controle quebrou. Ele precisa voltar. Ele precisa voltar rápido. Ele volta em linha reta. E aí ele começa a pousar sozinho. Vai reduzindo a velocidade. E pousa. Isso é o que está programado dentro dele. O que é comum acontecer. A pessoa está lá, na praia. Comprei um drone. Quero tirar uma foto. Fazer uma filmagem do mar. Coisa mais linda é filmar o mar. E aí vai ali na frente. Perto das ondas. Decola. Esquece dessa parada do home point. E aí ele marca aquele ponto de decolagem. E aí está voando. Dez, quinze minutos. A maré sobe. O negócio ativa o fail safe. Que pode ativar por diversos motivos. Eu dei o motivo mais trágico, que é do controle cair. Mas pode ser porque perdeu o sinal. Pode ser porque a bateria atingiu um nível crítico. E aí o drone começa a voltar. E aí ele vai pousar. Só que quando ele vai pousar, ali já não tem mais areia. Tem água. Ele não quer saber. Ele vai pousar. Então você procura no YouTube. Tem um monte de vídeo. De gente saindo, correndo no mar. Para pegar o drone que está pousando. E ele não tem mais controle. Para pegar. E outro dia, uma pessoa postou um vídeo de um mergulhador que achou um drone no fundo do mar. Não sei se achou, se foi buscar porque sabia que estava lá. Enfim, apareceu. Até aí, não é tanta novidade assim. Mas, a grande questão foi que quando essa pessoa postou esse vídeo no Facebook, a quantidade de gente que comentou e marcou outro. E aí começou assim, olha lá fulano, seu drone. Olha lá, acharam meu drone. Muita gente. Porque é um caso que acontece e acontece muito das pessoas perderem os seus drones. Porque ativam esses sistemas de falha. Mas, na situação normal, ele volta e pousa direitinho onde você decolou. E por aí vai. Diversos recursos de câmeras muito boas. Ele tem o tal do gimbal. Que eu não sei onde ele está nesse momento. O drone. Sumiu. Não, está ali. Já viu? Depois que você... Pode tirar foto, fica à vontade. Eu vou pegar ele, eu vou ligar ele. Mas, eu não vou botar para voar. Só para vocês verem o funcionamento do gimbal. Estou ficando com calor. O gimbal é uma peça que vai embaixo do drone. Você repara lá, eu vou mostrar. E essa pecinha, ela segura a câmera. Qual é a função do gimbal? Fazer todo o movimento que o drone faz no sentido oposto, inverso. Eu vou ligar esse droninho aqui. Esse drone foi a gente que montou. Ele é feito na impressora 3D. E o custo dele é mais ou menos 300 reais. Oi, tudo bom? Está aqui. Eu vou subir ele. E eu queria que vocês reparassem em uma coisa. Na hora que ele se movimenta, olha só. Ele está subindo. Eu vou jogar ele para a minha esquerda. Olha como ele inclina para se movimentar. Está vendo? Cuidado, hein? Se eu vou para frente, ele inclina também. Está vendo? Olha. Veja que ele sempre se inclina para fazer os seus movimentos no ar. Vai se assustar. Por quê? Porque é o recurso que ele tem para poder se movimentar. Quando o drone vai se movimentar, então o que ele faz? Ele tem os quatro motores, nesse caso, porque ele poderia ter mais. Esse aqui é um quadricóptero. Ele está parado aqui. Ele acelera mais esses dois laterais. Inclina assim. Vai para a esquerda. Acelerou mais esse. Tomba do outro lado. Vai para a direita. Agora, imagina uma câmera pendurada aqui e você querendo fazer um vídeo estabilizado. E ele inclinando. Foi aí que surgiu a ideia de acoplar no drone o gimbal. O gimbal, então, ele está lendo todas essas diferentes angulações e compensando na câmera. Eu vou pegar o Mavic que está passando por aí, que ele tem o gimbal. Vou ligar ele. Cadê? Apareceu? Como ele surgiu aqui? Foi você? Você é muito rápida. Eu não vi. Obrigado. Ó, tirei a capinha. Ele tem um protetor aqui. Aqui está a câmera pendurada, está vendo? Aí eu vou ligar ele. Liguei. Ele vai acender, vai piscar umas luzes aqui. Eu não estou com o controle ligado, então, enfim. O controle está por aí. Então, a pessoa não liga o controle. Você que está com o controle na mão, hein? Pelo amor de Deus. Não vai me sacanhar. Enfim, olha lá. Ele está pendurado aqui. E quando eu ligo, ele já ativou esses recursos todos. Aí, se ele estivesse voando, ele ia fazer a mesma inclinação daquele pequenininho. Só que, olha só. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Eu vou chegar bem perto. Quando ele vira, pode observar que a câmera está sempre no mesmo lugar. Parece que ela está flutuando. Dá para ver? É como se fosse um Steadcam. A gente chama de gimbal, mas é a mesma coisa. Ela lê todos os ângulos do drone e compensa para que a câmera não se mova. E aí, gente, as imagens de drone são como se tivesse um tripé a 50, 100 metros de altura. O que você falou? Uma grande grua. E é isso que revoluciona. E veio para revolucionar mesmo diversos mercados. Esse gimbal da DJI, em especial, ele também estabiliza esse eixo aqui. Então, além de fazer isso e isso, o drone também estabiliza esse eixo. O que torna a imagem uma imagem de altíssima qualidade. Vou desligar o bichinho. Desligou. Muito bem. Eu já falei uma série de coisas para vocês. Antes de a gente abrir, para que vocês possam perguntar para mim e a gente explore o restante do tempo, todo com perguntas, até porque não é tanto tempo assim. O Maurício já chegou? Oi, Maurício. Muito prazer te conhecer. Vamos conversar. Eu sou seu fã. Já ri muito com seus quadrinhos por aí. Admiro muito o seu trabalho. A campus tem dessas coisas. Você está aqui no palco e, de repente, vem o Maurício Ricardo falar logo em seguida. Você fica meio constrangido. Mas não vou perder meu rebolar. Então, eu queria abrir para que vocês fizessem perguntas. Das mais diversas. Eu posso falar de qualquer coisa aqui relacionada à drone, eu espero. Queria saber. Alguém aí tem alguma curiosidade, alguma dúvida? Vários. Que bom. Vou começar por você. Você me ajuda? Você é super rápida. Qual é a sua pergunta? Existe alguma possibilidade de dar uma pane nos quatro motores e o drone cair? Ou ele tem um sistema que protege, ele diz? Ah, não. Existem todas as possibilidades. Não só... Ele não precisa de dar pane nos quatro para cair, não. Deu pane em um só, ele já cai. Tanto é que é muito comum... Não sei se vocês já viram vídeos de desgraças. A gente sempre gosta de ver umas coisas de tragédia para a gente se sentir melhor. Ver a tragédia no outro e falar, estou bem. Tem uns casos, por exemplo, o drone está voando num show, que não é recomendado, mas está lá filmando o show. Aí, num determinado momento do show, o pessoal resolve soltar alguma coisa. Fogos, serpentina, alguém joga. Alguém joga uma blusa para o alto. Pegou em um motor. Vai para o show. Isso se o drone tem quatro motores. Se ele é um hexacóptero, por exemplo, ele tem uma tolerância a falhas um pouco maior. Se perder um motor, ele não necessariamente vai cair. Os outros motores compensam de alguma forma. Se você for um bom piloto, você pode trazer de volta. Respondido? O que mais? Ali, tinha um mais perto dela. Depois ele vai passar para você. Pergunta. Um drone para começar. Qual seria o drone dela? Ele me perguntou um drone para começar. Essa pergunta eu recebo muitas vezes. Olha, eu sempre pergunto qual é a sua finalidade com o drone. Toda vez que você for pensar em ter um drone, você pensa o que você quer fazer com ele. Se for um fetiche, uma coisa que você quer ter para poder vê-lo voando, como um pequenininho desse, porque é legal, eu adoro ver uma coisa voando. Aí eu recomendo você a comprar qualquer dronezinho, o mais barato que você encontrar. Tem drones a partir de 200, 300 reais no mundo. No Brasil também. Se você tiver a paciência de esperar a chegada da China, você vai achar drone de 30 dólares, 25 dólares. Então, ele vai te resolver. Mas eu já adianto. Quanto menor e mais barato, mais difícil de voar. É a regra. Porque quanto menor e mais barato, menos recurso ele tem. Esse Mavic que estava ali, eu posso botar ele para voar aqui e eu estou, sei lá, 20 minutos falando. Me restam cinco. E ele poderia estar parado durante a palestra inteira sem eu sequer olhar para ele, porque ele tem sensor suficiente para se manter parado, estável. Mesmo nesse ambiente, mesmo que ele não pegue o GPS, porque ele tem câmera olhando para o chão, ele analisa se o chão está se mexendo e ele fica estanque. Então, ele é muito fácil de voar. Você aperta um botão, ele voa. Você fala, ah, quero que você pouse. Ele vai pousar. Esse pequenininho, eu te garanto que é difícil. Requer um certo treino. Então, depende do recurso. Agora, se você quer tirar foto, se você quer disputar corrida de drone, aí ele não serve. Aí você vai ter que investir um pouco mais. Próximo. Boa noite. Oi, boa. Esse drone que você falou aí, ótima autonomia de voo, 25 minutos. É. Estou achando pouco 25 minutos. Como é que faz, por exemplo, num show ou alguma atividade que precisa de mais autonomia? Ele achou pouco 25 minutos. E a frase é provocativa mesmo. Você foi ótimo na sua... Eu sempre sonhei que alguém fizesse a sua pergunta. 25 minutos parece pouco, mas para um negócio voando é bastante. Bateria, gente, é uma questão no mundo, né? A gente quer ter um celular que dure o dia inteiro. A gente quer ter um carro elétrico que você possa ter autonomia para ir daqui até Salvador sem ter que recarregar, enfim. E a gente ainda não chegou nesse patamar. Não sei se por falta de tecnologia ou se por interesse econômico, mas isso é outra história. O fato é que os drones, eles têm uma questão, que é a seguinte. Você pode ter uma bateria grande que dure bastante, só que ela vai ser pesada. E aí você vai ter que ter motor grande para carregar. Logo, esse motor vai consumir muito, então não vai durar do mesmo jeito. A bateria desse droninho que está piscando aqui, justamente porque a bateria dele está acabando, ela parece um chiclete ping-pong, sabe? Aquele antigo, não sei nem se tem mais. É isso aqui, ó. Eu falo que é um ping-pong de lítio, porque a maioria dessas baterias é lipo, a tecnologia, né? Polímero de lítio, que é a mesma do celular. Isso aqui, ó. Não dura nada. Mas o dronezinho é pequeno, então ele também não consome muito. Aí eu falo para você, eu acho 25 minutos uma ótima autonomia, porque esse drone, por exemplo, ele chega a 70 km por hora, no modo esporte que a gente fala. Imagina você, há 25 minutos, andando em linha reta, 70 km por hora. Dá para chegar perto de 20 km de distância, né? Se eu não errei a conta aqui. Talvez até mais. E 20 km em linha reta é um raio muito grande. Eu imagino que deva atingir até outro município, que deve sair das fronteiras de Belo Horizonte. Em raio, eu acho que a cidade, não sei se tem 20 km. Enfim, Belo Horizonte é grande, né? Mas dá para ir muito longe. Aí você vai falar assim, ah, mas o controle remoto não tem essa autonomia, né? Ele não vai ter capacidade de controlar o drone a 20 km de distância. De fato, não tem mesmo. Mas esses drones aqui, eles têm um recurso interno de ser autônomo, se você quiser. Você já pode baixar um aplicativo na internet, programar uma rota, ir lá fora e falar, ó, você vai decolar daqui, vai lá, sei lá, algum ponto distante, tenta chegar 15 km de distância, tira uma foto e pousa lá, porque não vai ter bateria para voltar. Pousa lá, porque vai ter um amigo meu esperando você naquele ponto lá. Esse drone aqui faz. Quase todos esses que eu mostrei fazem. Então, 25 minutos voando é coisa para caramba. Eu acredito, né? Esse é o argumento que eu uso para defender. Mas se você quiser mais autonomia ainda, aí você pode usar drones maiores, que têm capacidade de carga e carregar baterias grandes, mas não vai subir muito esse número. E aqueles que voam por muito tempo mesmo são os drones de asa fixa, que a gente fala. Que são como aviõezinhos, né? Que a gente lê dessa maneira. Mas eles têm uma asa e aí eles se aproveitam da sustentação do ar para não ter que usar o motor o tempo todo. Aí sim, meia hora, quarenta, uma hora e até mais. Dá para ir embora, né? Um detalhe. Eu falei sobre voo autônomo programável, mas saibam que no Brasil, segundo a legislação brasileira, esse tipo de voo é proibido, ok? Não significa que eu nunca tenha feito. Mas, eu estou aqui no papel de falar para vocês, é importante saber que é proibido esse tipo de voo. Também é proibido você passar, subir acima de 120 metros de altura, tá bom? A menos que expressamente permitido pelo DCEA, que é o nosso órgão que regulou os céus. O que mais? Tinha mais alguém? Tem nove segundos antes do Maurício começar a olhar feio para mim. Não, ele é simpático, ele não vai fazer isso, mas o Thales vai. Ele aqui, cadê? Cadê a minha amiga do microfone? Sumiu. Cortou. Ela falou novo. Última pergunta. Maurício, você deixa a última pergunta? Obrigado. Depois, eu vou ficar ali e aí a gente conversa, tá bom? Antes de acabar. É só por causa da legislação... Desculpa, é por causa da legislação que você estava falando mesmo. Eu já ouvi boatos e tal, até mesmo da importação, que se pegar a questão de registro na ANAC, que seria obrigatório para os negócios, é realmente obrigatório? É realmente obrigatório. Ele perguntou sobre legislação. Então, vamos acabar com esse assunto. A legislação brasileira atual diz o seguinte, se você tem um drone que pesa acima de 250 gramas, você tem que registrar esse drone na ANAC, porque ele é considerado uma aeronave. Não é o caso desse aqui, que esse aqui não pesa nem 100, mas esse aqui sim. Então, você tem que entrar na ANAC, mas é online, é rápido. Você vai lá e registra o drone e o piloto, porque é uma determinação da ANAC. O site chama Cisante. Gente, a gente não vai ter mais tempo para perguntas agora, mas eu vou estar aqui até o final do evento. Então, vocês sintam-se à vontade para perguntar ou para mim, ou para qualquer um dos meninos da equipe que está lá fora, para esclarecer dúvida. Eu vou passar aqui, só para chegar no último slide. Não sei, já desligaram o meu... Ah, não, passou. Só porque lá tem o... Ixi, eu tinha um monte de coisa que eu poderia falar. Não tem problema. Pronto. Aqui tem os meus contatos, tem meu e-mail, tem o nosso site. Então, você fica à vontade de me mandar um e-mail. Às vezes, eu demoro para responder, porque eu faço mil coisas ao mesmo tempo, tem problema de foco. Mas eu respondo em algum momento. Tá bom? Espero que tenha servido para esclarecer alguma dúvida de vocês. É um prazer para mim estar aqui. Prazer maior de sair desse palco para que vocês recebam a palestra do Maurício Ricardo, que vai subir aqui, que é esse cara incrível, e artista, e multifacetado, que vai entrar aqui. Maurício, muito obrigado. Obrigado, gente.